É a probabilidade, certo? Que é quando você vai calcular o limite, vamos dizer assim, diretamente. Então, nós vamos preocupar, no caso das probabilidades, nós não vamos preocupar com essa definição de o éxido e o delta, está certo? Porque, claro, a vez que você vai calcular no limite, que é um batendo de trabalhoso, então, usar a definição vai ser bastante mais difícil, né? Mas, tudo bem. Então, no material que você tem, eu listei uma série de propriedades, certo? O primeiro é que o limite, quando x tenderá, dfx vale L, e o limite, dg dx, quando x tenderá, vale M, né? Então, supondo isso, você, então, vai dizer aqui que, primeira propriedade, o limite de uma constante é a própria constante, quando a gente tenderá. depois, o limite, o limite, dx, quando x tenderá, é o próprio A. Todas essas propriedades podem ser comprovadas usando a definição, está certo? Todas essas. Eu, alguns livros, eu faço na bônus, eu deixei no material postado, eu fiz da soma, né? Que eu, não vou fazer aqui a demonstração dessas propriedades, né? Essas duas, por exemplo, eu sou bastante simples de fazer. E outras pessoas mais trabalhosas, né? Igual, se você está interessado em achar isso, tem variante da lista que faz, né? se o limite da linha reta, né, de mx mais b, quando a gente tenderá, é m vezes A mais b, certo? Simplesmente, eu, quando tenho uma linha reta, simplesmente o que eu faço para encontrar o limite, é substituir no lugar do x, substituir direto, certo? Quando eu, é x sozinho, basta substituir o A dentro do x, sim, eu posso encontrar o limite, né? E quando é constante, eu tenho variação, o limite é o próprio, né? É a própria constante. Aí, depois, limite, do que eu estava falando a vocês, da soma, ou diferença, é a soma, ou diferença de limites, né? Quando a gente tenderá. Claro que, as funções, os limites têm que ser calculados quando a gente tende o mesmo ponto, né? Obviamente. Isso vale para a soma, vale para o produto, Certo? O produto com o limite, é o limite do produto, certo? Vale para o quociente, certo? Vale para o quociente, sempre e quando o denominador seja diferente de zero, né? O limite do quociente é o quociente do limite, certo? Sempre quando o denominador seja no nulo, né? Para a potência, vale também, porque tem produto aqui, então. A potência também você pode aplicar a propriedade, né? Ou seja, se você pega a função f e multiplica n vezes, então o limite também será multiplicado por n certo? e também vale para o expoente fracionário ou seja, quando você está calculando a raiz quadrada ou raiz pública, etc a raiz enésima da função vai ser a raiz enésima do limite sempre que n seja um inteiro positivo ou não nulo certo? não estamos considerando aqui potência negativa certo? porque aí vai dar o problema que você vai ter quando a potência é negativa você vai ter uma fração aí então vai ter sempre que verificar que o limite seja não nulo para que você possa ter limite professor aí por que eu não usaria os naturais exceto o zero ao invés de seus inteiros positivos e ah, mesma coisa então só que sem o zero no caso incluindo o zero ah, ok, obrigado então aqui no caso de raiz também quando o índice for par por exemplo a raiz quadrada né isso se é n par então o limite tem que ser maior que zero né certo? se não não está definido né está certo? está uma condição quando você está tratando com raízes certo? o limite tem que ser positivo se o índice da raiz for par né raiz quadrada raiz quarta raiz sexta sempre por par então aqui você não vai se preocupar em aplicar a definição aqui você vai fazer contas né para encontrar o valor do limite certo? então essas propriedades eu também coloquei para vocês no no material esse e também todas as coisas estão em qualquer livro que você qualquer livro que você for usar de cálculo tem essas propriedades também postadas né alguma maneira verificadas por demonstração ou não certo? então vamos ver como que funciona nessas propriedades certo? eu pergunto isso vamos encerrar para hoje vou fazer alguns exemplos disso das propriedades deixa para quarta-feira então falando agora você vai estudando né não deixe para passar tentando já quando posto as atividades você vai ver os exercícios e acima disso você vai tentando resolver já para não deixar para o último dia ok? então vamos ver aqui é sempre na propriedade do limite né então primeiro né então calcule o limite calcule o limite então tem o limite quando x tende a 2 da função x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x menos 4 ok? então isso aqui é o que acontece com as propriedades porque você vê que aqui tem uma soma né de funções por afrontar o cubo então é o limite é o cubo do limite do limite do x aqui está quadrado aqui uma linha reta então você pode ir aplicando então como aqui não tem nenhum tipo de problema de definição não tem abração e tampouco mais quadrado nada de esse tipo basta você pegar esse valor e substituir direto não é isso? para importar o valor do limite ou seja 2x ao cubo menos 3x 2x ao quadrado mais 2x2 menos 4 aqui então o que se pode ir 4x menos 4 se pode cortar e aí está onde ficaria 2x ao cubo é 8 menos 2x ao quadrado é 4 vezes 3 é 12 8x menos 12 é da menos 4 pronto você encontrou o valor do limite é isso aí outro limite quando o x ele é 1 de 8x ao quadrado mais 5x vezes 6x menos 3 então o limite do produto é o produto do limite certo? aqui é uma função onde também posso vacilar diretamente já que não tem rede quadrada na migração e aqui uma linha reta também que já vou substituir direto ou seja aqui é 8x1 que é ao quadrado não é isso? mais 5x1 vezes 6x1 menos 3x1 ou seja 8x1 mais 5x1 mais 5x1 mais 5x1 dá 13x1 vezes 6x1 menos 3x1 menos 3x1 dá 3x1 menos 3x1 menos 3x1 menos 3x1 menos 3x1 quanto x tende a 1x1 menos 3x1 menos 4x1 menos 4x1 menos 4x1 já temos o valor 0x1 já temos o valor 0x1 e aqui pode se substituir 1x1 menos 1x1 0x1 0x1 isso é o que chama soma híbrida indeterminada porque divisão por 0 não está definida certo? e porque está multiplicando por 0 o numerador de 0 e o denominador de 0 então quem quem tem a razão? ou é o 0 de cima ou é o 0 de baixo se for o 0 de cima a conta seria 0 se for o 0 de baixo a conta não está definida porque não tem divisão por 0 e aí? então neste caso podemos então começar a brincar com a função aqui temos diferença de quadrado você pode pensar assim porque está a quarta mas pode você pensar como sendo diferença de quadrados e aqui diferença de cubos então ficaria assim limite quando x tende a 1 diferença de quadrados soma pela diferença aqui vai ser primeiro ao quadrado mais 1 segundo ao quadrado menos 1 não é isso? ou seja diferença de quadrados aqui soma pela diferença né? como está 4 ficou quadrado mais 1 ou quadrado menos 1 e aqui embaixo a diferença de cubos então a diferença de cubos é x menos 1 certo? vezes quadrado mais x mais 1 certo? assim que fica certo? diferença de cubos diferença de cubos isso vai ser que são quadrados assim que você pode lembrar certo? e a diferença de cubos e a diferença de cubos certo? aqui você pode fazer direto a menos b aí teria como que você encontra para fazer a a faturação né? você pega a primeira o valor positivo na maior potência assim menos diminui o grau certo? vai diminuindo até chegar em 0 e esse vai começando de 0 vai chegando em maior grau ou seja como que é 4 vou começar com 3 né? diminui 1 aí então diminui aqui 2 f2 e para que o expoente seja 3 então tem que o b vale 1 aqui diminui o a de novo vale 1 agora então o b tem que vale 2 para que a conta continue 3 e agora como já vale 1 ele vai valer 0 e o b vai valer 3 pronto aí você achou certo? e assim para 5 por exemplo 5 diferença de potência 5 né? a menos b e aí você vai 4 3 1 2 2 1 3 4 aí você faturação né? é como o binômio né? de Newton parecido com isso que é diferente e assim você pode fazer qualquer um pode fazer direto aqui mas prefere fazer assim separando que você no caso de 4 você pode faturar primeiro aqui e depois fatura de novo e você fecha essa conta também né? pelo que você faz aqui certo? certo? você aqui agora faz limite quando x tende a 1 certo? esse aqui você deixa quieto não tem pra você faturar mas aqui você tem novamente diferença de quadrados então o que você fazer? x mais 1 x menos 1 certo? certo? sobre x menos 1 que divide vezes x quadrado mais x mais 1 tá? agora se você fizer essa continha x quadrado mais 1 vezes x mais 1 você vai ter essa que eu estou dizendo aqui certo? sendo a o x e o b o 1 certo? tá mas então qual é a graça aqui? a graça é que aqui posso simplificar agora o x menos 1 aqui e aqui certo? simplifica os dois já que tem x menos 1 em cima e embaixo e agora não tem problema porque fica todo positivo então posso substituir diretamente esse que é o o interessante de você fazer assim então substituindo direto agora porque já o valor menos 1 que eu estava trabalhando foi eliminado então substituindo eu simplificaria 1 mais 1 2 vezes 1 mais 1 2 sobre 1 mais 1 mais 1 3 então é 4 vezes né? porque o x valeu agora né? x valeu 1 mais 1 2 vezes 1 mais 1 2 sobre 1 mais 1 mais 1 3 4 vezes 2 e aí você encontrou o valor do limite está certo? e para finalizar o valor do limite está certo?